A terceira vez que estou a tentar gravar este vídeo é porque o meu cartão só me está a fazer manguitos. Eu estou-me a passar. Então, este foi o vídeo que ninguém pediu. Já é a terceira vez que dei isto. Mas que eu quis fazer depois de fazer aquele vídeo de três recomendações às textas em que falei sobre alguns livros que foram inspirados pela Drácula e eu que comecei a pensar, então, Ana Mafalda, quantos livros tens das tuas tantas de vampiros? E são muitos. Eu comecei a tirá-los e comecei a assustar-me com a pilha e por isso mesmo quis partilhar e provavelmente, muito provável, que me tenha esquecido de algum. Primeiro, o clássico Drácula, do Bram Stoker. Um livro que eu apenas li recentemente, adorei, mas ainda não falei sobre ele aqui no canal. Estou seriamente a ponderar arranjar uma outra edição com uma capa mais bonita porque eu gostei assim tanto do livro. No entanto, esta capa até nem assim feia, eu acho que ela não tem nada a ver com a Drácula. Mas, a maior parte das capas que eu tenho a ver também são muito feias. Me ia fazer uma capa de Drácula bonita? Digam-me nos comentários. Estes livros? Children of the Night, classic vampire stories, editado pelo David Stewart Davies. Esta coleção de Tales of Mystery and the Supernatural, da Wordsworth Editions, ou Wordsworth Classics, que sequer às vezes é uma coisa, às vezes é outra. Extremamente interessante. Tive vários clássicos de horror, alguns aparentemente desconhecidos ou esquecidos. Este livro é uma mistura de certos e contos. Eu ainda não li, mas a seleção pareceu-me ser muito interessante. Depois temos Sheridan Le Fanu, In A Gloss Darkly. Este livro está aqui porque o Sheridan Le Fanu é o autor de Carmilla, que está neste livro, e que é um clássico anterior ao Drácula, de vampiros. Não diria que é a primeira história de vampiros, mas é uma das primeiras histórias de vampiros. Também existe uma outra, que é anterior ao Drácula. Eu acho que é anterior ao Drácula. Não quero estar a dizer disparados. Do Robert Louis Stevenson. Se isto gravar, eu não me esquecer, entretanto, depois deixo o nome aqui em baixo, que é sobre um vampiro, não, uma vampira espanhola. É muito bom, mas assim, este tipo de histórias mais antigas eram muito subtis, os vampiros. E a ação dos vampiros está, tipo, entre linhas. Mas não deixa de ser interessante. E, obviamente, que a história da Carmilla é extremamente escandalosa. Foi a primeira vez que apareceu vampiros, e são vampiros. Portanto, é uma vampira lésbica. Ou, pelo menos, existem algumas ações que são consideradas lésbicas. Depois, histórias de vampiros, destas edições. Como é que é? Livro B. Eu gosto muito destas edições, mas a qualidade delas é inassistente. E este livro tem mais um ano do que eu. Ou, pelo menos, supostamente, a primeira edição tem mais um ano do que eu. Esta não é a primeira edição. Há bem muita gente a pedir bolurdios para estes livros. Portanto, eles se desfazem, literalmente, nas mãos. Mas eles não eram supostos de serem caros. Enfim. Mas têm coisas muito interessantes. Portanto, se alguma vez estiver na oportunidade de procurar livros B, procurem. Isto tem contos como A Culpeiro dos Padres, de Bento, décimo, décimo sexto, décimo quinto. O vampiro do John Williams Polydoric, que é uma história clássica de vampiros. A vampira de Ernst Hoffman, que eu não sei. O bom vampiro de Charles Nodier. Berenice de Admiral Allen Poe. Tinha um amigo vampiro de Conte de L'Hote Raymond. Lockies de Prosper Merimé. Provavelmente a maldito. O vampiro do Sussex, do Arthur Conan Doyle. O vampiro passivo, de Gerassimo Luca. O Homem do Segundo Andar, de Ray Bradbury. E a Confissão do Vampiro de Londres, de John Hague. Portanto, é um livro que também estava por ler, mas parece-me ser interessante. Uma coisa ligeiramente diferente, mas que eu vou pôr aqui no meio dos clássicos também. É a história da Erzebeth Bathory, a Condensa Sanguinária, nestas edições fantásticas da Sir Galvin, porque há questões se as coisas foram mesmo assim, se esta condensa era mesmo assim, se a ficção, se a especulação, se... Não interessa o que é que é, mas é uma história interessante. Mas para quem tem estômagos bastante rígidos, porque é bastante tráfico. Ou está, a Condensa Sanguinária, não é? Depois... Falando de clássicos de vampiros, é impossível não falar na pilha maior que eu tenho aqui, que são... Se isso não me cai tudo em cima, obviamente, já me está a agradecer e tudo. As Crónicas de Vampiros, de Enres. E não tenho aqui os livros todos, porque eu ainda não tenho os livros todos. Acho que já comi livro. Ora, as Crónicas de Vampiros, nos anos 70, velho dos anos 70, vem revolucionar não só a literatura de terror, vem introduzir personagens... Um tipo de personagens que não existia. Não estou a falar de vampiros em si, mas estou a falar de vampiros sensuais, mas não também dessa maneira que se calhar vocês estão a pensar, que há muitas pessoas que estão a pensar, seja algo parecido com o Edward Cullen. Nada a ver, ok? Não, isto é um outro nível de escrita, isto é um outro nível de vampiros. Gostem ou não gostem, essa parte não interessa. Há coisas para todos os gostos. Portanto, começou com a entrevista com o vampiro, Interview with the Vampire, que é um dos poucos que eu li desta série. Gostei imenso. Eu já gostava bastante do filme, apesar de ser uma má adaptação. Não é muito fiel ao livro. Tem partes que são fiéis, mas no geral tem muitas liberdades na história que não seguem propriamente o livro. Gostei muito mais do livro. Há certas personagens que a pessoa tem uma ideia deles no filme e depois no livro. São bem mais interessantes. conhecemos a personagem preferida da Anne Rice, que é o Lestat, que é uma senhora personagem. O segundo volume é The Vampire Lestat. Eu testo a capa que tenho. Mas foi aquela que veio. Gostei imenso deste livro. Isto é o Lestat. A história do Lestat no seu passado. Como é que ele se transformou em um vampiro. E no presente. E depois acaba num cliffhanger. E a seguir temos The Queen of the Damned, que eu não li, mas que também se passa nos dias de hoje. em que o Lestat é uma rockstar. Estou muito curiosa com este livro, mas eu confesso que esta capa me está a fazer não ler o livro. Então isso é um problema muito grave. É um problema muito, muito, muito grave. Que não há problema nenhum, mas eu tenho que ler este livro. Depois de seguida, nesta série temos The Tale of the Body Tiff. The Vampire Armand. Para quem já viu o filme do Entrevista com o Vampiro. Ou quem já tenha lido a Entrevista com o Vampiro. O Vampire Armand aparece. Por causa daqueles que eu estou com muita curiosidade. Mas ainda falta muito para lascar. Merrick. Seguido de Memnock the Devil. O Blackwood Farm. E o próximo que é o Blood Canticle. Estão também relacionados com The Witches of Mayfair. Não sei em que capacidade. Porque são do primeiro livro da série. Supostamente deveria estar a ler o segundo. E o penúltimo livro que eu desenho. É aqui Blood and Gold. Que é sobre o Vampire Marius. Que também é daqueles que também tenho bastante curiosidade. Depois existe aqui também. Este que é... São dois livros num. Um chama-se Pandora e o outro chama-se Vitório. E supostamente passam-se antes da entrevista com o Vampiro. Estes são daqueles Vampires velhos. Se sabem, sabem. Se não sabem, deviam procurar. Descobrir. Experimentar a Anne Rice. O que é que eu vi? Ah. Há anatomia de um livro. Podcast e... No Instagram também. Vou deixar o Instagram dela aí em baixo. Ela gosta bastante da Anne Rice. Eu penso que ela vai ler... Vai começar a reler os livros da Anne Rice. Portanto, se vocês quiserem saber o que é que ela acha. E ter uma ideia mais... Fundamentada sobre estes livros. Porque eu também não... Aqui estou a falar deles de uma maneira mais abreviada. Estejam atentos só ao... Ao Instagram dela. Para saberem quando é que sai o podcast. E... Vale a pena. Vale a pena ouvirem o que é que ela tem a dizer sobre o... Sobre estes livros. E também, já agora, se quiserem saber o que é que ela diz sobre o Drácula. Ela também... Acho que já tem um episódio sobre o Drácula. Depois, no mundo ainda de... Histórias clássicas de vampiros. Obviamente que tinha que falar no Salem's Lot, do Stephen King. Apesar de eu achar que esta não é a melhor representação de vampiros. Este... Este... Esta história é um bocadinho mais... Histórias de vampiros, mas... Vampiros inspirados no cinema. No cinema clássico dos anos 30 e 40. Mais do que propriamente... A parte literária de vampiros. Apesar deste também tem algumas inspirações do Drácula. No Drácula livro. Mas é mais no outro sentido. Também tem uma coisa... Uma das coisas que eu mais gosto neste livro. É o The Marston House. Que é onde está o vampiro. E aí, The Marston House é... Muito inspirado na... Na Hill House, da Shirley Jackson. Portanto... Eu gosto dessa parte. Pronto, dois livros que eu também já falei. Eu portanto não vou me alongar muito aqui. É o historiador de Elizabeth Kostovla. E o Drácula, de Drake, Stoker e Jiggy Barker. Só liguei ainda ao historiador. Para algo completamente diferente. Terry Pratchett. Carpe Ugalum. Este livro faz parte da série das bruxas. Eu adoro a Nanny Hog, Granny Witherax e a Maggot. Que são as bruxas lá do sítio. Mas neste volume elas vão lidar com vampiros. Eu penso que aqui o Sr. Drácula seja esta criatura aqui deste lado. Eu acho que vai ser muito interessante. Não é a primeira vez que aparecem vampiros em This World. Mas aqui é que eles vão ter um papel mais relevante. Digamos-lhe assim. Depois entramos em narrativas mais recentes com vampiros. Esta eu penso que ainda seja algo um bocadinho mais clássica. É o Children of the Night, do Dan Simmons. Que começa com a ação em Bucharest. E temos uma médica. Penso que é uma médica. que vai... que está a fazer uma pesquisa em Bucharest. Já não me lembro muito bem. Porque eu só li a sinopse, não é? E ela acaba por salvar uma criança e levá-la para os Estados Unidos. Uma criança que parece que tem poderes regenerativos extraordinários. E que é descendente do Drácula. E obviamente que a família dele depois quer de volta a criança, não é? Quer dizer, eu chego aqui uma estrangeira e levo a criança... Uma americana. Levo a criança para sabe-se lá onde e pronto. As coisas não resultam muito bem, não é? Acho que vai ser mais interessante. Depois... Let the Right One In, do John Esvis Linqvist. Em que o vampiro também é uma criança. Por acaso não fui intencionado pô-los juntos. Mas até resultou muito bem. Este é uma nova abordagem do que é que é ser vampiros. Não tão Drácula, não tão romântico como os vampiros de Anne Rice. Mas não deixa de ser interessante. Eu cortei quando o li. Eu não estava preparada, se calhar, para ler o livro. E à medida que o vídeo vai passando, vou achando que a história é melhor do que quando a li. Ainda na mesma onda. Let the old dreams die. Porque existe o conto com esse nome. Que é uma espécie de continuação aqui do Let the Right One In. E por isso mesmo queria mencionar. Uma outra série de vampiros modernos. Ou uma nova interpretação de vampiros. E este eu, por acaso, gosto bastante. Que é o The Strain. Escrevido por Guilherme Del Toro e Chuck Hogan. Recomendo muito a BD. A BD está fantástica. E é bastante fiel ao livro. Eu adoro os desenhos da BD, portanto. E foi assim que eu comecei a ler esta série. Mas vale mesmo a pena. O que é que é diferente no The Strain? Os vampiros, ou a maneira como a história começa. Os vampiros são como se fossem um... O vampirismo é que transmite isso quase como se fosse uma doença infectocontagiosa. Mas não é bem isso. Porque estão a haver estas criaturas que estão a sair aqui do olho desta... Pronto. É assim... É como se houvesse um parasita. Finalmente lembrei-me da palavra que queria. Portanto, é que começou-se um parasita. E toda essa parte... Eu acho que está muito bem escrita. Está muito interessante. As personagens são... Eu gostei imenso das personagens. Em particular, a personagem que combate os vampiros. Porque é um sobrevivente do Holocausto. Não é que isso tenha muito... Não é que isso seja genial, ou o que seja. Mas a introdução dessa personagem na história e a sua história de sobrevivência é muito interessante. E por isso mesmo é uma história que eu recomendo a quem goste de vampiros. O segundo livro é o The Fall. E o terceiro livro é o The Night Eternal. E eu ando a adiar a leitura do terceiro livro. Porque eu acho que estes títulos são extremamente... Spoilers. Mas pronto. Enfim. Gostam disto. Um de um tamanho, outro de um tamanho, outro de outro também. Enfim. Eu gosto imenso desta trilogia, da maneira como estas personagens estão desenvolvidas. Quem esteja curioso com esta trilogia, vejam a BD. De Valterna. Ainda outros vampiros. Mas agora começamos a abordar um tipo de vampiros que podem não ser necessariamente o clássico vampiro que bebe sangue. Mas podem ser vampiros da mente, que controlam a mente e para... ou outras coisas. Por isso tem várias histórias. A primeira é o Carry and Comfort do Dan Simmons. E este é mesmo com... Mind vampires. Creatures with the psychic ability to use humans. Read their minds. Subjugate them to their wills. Experience through their senses. Feed off their emotions. Force them to acts of unspeakable violence. Também é a única coisa que eu sei sobre esta história e foi uma altura que eu andava a colecionar todos os livros que eu encontrei de Dan Simmons. E este foi um deles nestas fantásticas capas. E salvo erro, não é este o livro que tem a minha idade? Hum... confuso. Se não tem a minha idade tem mais um ano. De menos um ano, aliás. Trinta anos! Este livro tem trinta anos! Nosferatu do Joe Hill. Com a personagem do Charlie Manx, que tem Christmas Land e que transforma crianças. É um tipo de vampiro diferente. Mas que de certa maneira também se alimenta de medos, por exemplo. Do Doctor Sleep, do Stephen King, que é a continuação do The Shining. Também aparecem umas criaturas que podem ser uma espécie de vampiros. Mas eles não se alimentam de sangue. Alimentam-se, por exemplo, da alma das pessoas. Em particular de crianças. Dois livros de fantasia. Da série The Night Saga. Aquela série que eu estou a ler. Supostamente um livro por... Eu vou fazer shaming a mim própria cada vez que falar deste livro. Dizer que eu estou a ler supostamente um livro por mês. Só que não. Só que não. Nights of Dark Renown e Morningstar. Existem aqui umas criaturas que aparecem aqui. Em particular mais no... neste. No Nights of Dark Renown. Que são uma espécie de vampiros. E são brutais não no bom sentido. Não são mesmo brutais porque são umas bestas quadradas. Mas também está... Não é a parte principal. Mas sei que era interessante de referir. E por último, vampiros americanos. Porque toda essa espécie é uma espécie diferente dos vampiros europeus. E é um só. E por acaso ainda não tenho nenhuma história com vampiros asiáticos. Mas penso que seria algo extremamente interessante. Portanto, se tiverem alguma recomendação, digam. Ou se tiverem outras recomendações de livros com vampiros. Favorite Dream, do George R. R. Martin. Porque... Histórias de vampiros que se passam no Mississippi. Sim, contem comigo. Quero já disse para ontem. E pronto. E é isto. Que é esta história. Passa-se num barco. No Mississippi. É a única coisa que eu sei. E por último vou terminar com uma série de BD. Do qual eu gosto bastante. Apenas tenho um volume numa língua que eu não leio. Ainda por cima. Mas detalhes. É o American Vampire. Escrito pelo Scott Snyder. E palestrado pelo Rafael Albuquerque. É absolutamente fantástico. É uma reinterpretação da história dos vampiros. Mas devemos ter uma nova estilo. Porque é o vampiro americano. E é muito fixe. Isto começa nos anos 20. Tem uma pequena história com o Stephen King. Que é a introdução a uma das personagens do primeiro vampiro americano. Eu resolvo-vos mostrar. Eu gosto imenso da arte. Vale imenso a pena. Eu tenho a minha edição alemão. Porque sim. Mas recomendo a quem queira ler mais vampiros. Ou queira ler BD. E pronto. Foram estes os livros. Os imensos livros que eu tenho na minha estante sobre vampiros. Já leram algum? Tenho curiosidade com algum? Digam-me tudo nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.